Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Eu me chamo Emerson. Ó, já sei que eu tô ridículo, então nem perca o seu tempo de ficar me trolando dizendo que eu tô ridículo. Eu já sei. Mas como aqui em Sidney tá um frio, mas um frio desses de rachar o cuco, não é calor de rachar, é frio de rachar mesmo o cuco, eu resolvi ficar ridículo mesmo em casa, mesmo com aquecimento, mas pelo menos tô feliz porque tô me sentindo hot, tá? Então não perca o seu tempo em me trolar, tá bom, amiguinho? Fica na sua. O que eu vim fazer aqui agora? Vim fazer mais um vídeo pra você e não é um vídeo relacionado à Austrália, então se você só quer saber sobre Austrália, por favor, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau, mas se você tiver interesse em me assistir, saber das minhas opiniões, por favor, continue aqui comigo porque eu tenho certeza que você vai gostar, ou não. Esse vídeo é bastante polêmico, viu, e tem umas palavras que são um pouco obscenas, então se você for menor de idade, for uma pessoa muito pura, por favor, desligue também porque eu vou entender. Mas na verdade a culpa não é nem minha, tá? Isso é um vídeo que eu assisti e eu resolvi comentar. Você já vai entender, mas antes de qualquer coisa, vamos rodar a vinheta e vamos começar! De volta, Namastê Beach! De volta, até parece que eu fui pra algum lugar, né? De volta dessa vinheta e Namastê Beach mais uma vez. Antes de eu começar a falar desses vídeos, eu tenho que estar te indicando dois canais, por quê? Porque foram essas pessoas que me colocaram a par desse vídeo, do que tá acontecendo. Bom, a primeira é a Kátia Salvador, essa linda, gostosíssima, que você vê o link dela aqui embaixo do canal dela. E a gente conversa bastante e ela comentou sobre esse vídeo comigo, porque a gente tá sempre falando desse negócio da mulher, da beleza da mulher e por aí vai. Então eu fiquei muito curioso e claro que eu fui conversar também com a dona do canal que fez esse vídeo que tá aqui embaixo, que é a Elisa Barradas ou Barradas. A Elisa, a gostosona Elisa, que eu adoro também. Adoro a Kátia, adoro a Elisa. São dois canais assim que me divertem muito. Bom, vamos então falar do vídeo em questão que é polêmico, viu? Bota polêmico nisso, porque ó, sabe aquela coisa do macaco? Mas no meu caso eu vou é tirar tudo isso aqui, não, não vou tirar isso aqui não, porque isso aqui tá quente. Vou tirar todas essas mascaradas aí todas e vou comentar assim, gente, tá meio ridículo mesmo, né? Bom, o nome do vídeo, tô aqui abrindo, né, o meu computador, é Toda Brasileira é P. Gente, a palavra que ela tá querendo dizer é puta mesmo. Bom, de onde é que tudo isso começou? Olha só, a Elisa tava respondendo uma tag da Dani Delanos, outra gostosona, aliás, ó, o site dela tá aqui, o site não, o canal dela tá aqui embaixo também. A gostosona loiríssima que eu adoro, só tem mulher bonita aqui no meu canal, né, então tá, tô bem servido. Mas enfim, a Elisa tava comentando... Nossa, que isso aqui coça! Mas não é piolho não, viu? É coceira mesmo, porque, olha só como é dentro. Coça, mas é, vamos voltar. A Elisa tava comentando um vídeo da Dani Delanos chamado... Ai, não lembro o nome. É... Vivendo no Exterior, é a tag, Vivendo no Exterior. É aquela tag que eu respondi também que foi o maior sucesso. Aliás, se você quiser assistir, eu respondi aqui, ó. Mas não é também sobre esse vídeo, então, nossa, hoje eu tô confuso, hoje eu não tomei meu remedinho. Eu não tomei meu remedinho, ó. Não tomei meu remedinho. Abafa! Então, vamos voltar mais uma vez, tô pro Lixo hoje, se cuida. A Elisa tava... Tá frio. A Elisa tava respondendo essa tag da Dani. E aí, ela recebeu um monte de comentários legais. Mas, claro, junto com os comentários legais, também vem aqueles comentários idiotas. Isso faz parte do YouTube, a gente já tá acostumado. Eu recebo um monte de comentários de gente imbecil que não tem o que fazer. Mas eu levo muito numa boa. Eu até dou risada pra falar a verdade. Mas, ela recebeu um recado em particular, que a menina pegou pesado, viu? Pegou muito pesado. Ela foi além da conta. Bom, era uma portuguesa que, claro, não se identificou, porque isso é bem típico dos haters, haters, fakers. Mas, enfim, de qualquer forma, essa menina portuguesa, ela tava dando lá a opinião dela. Essa menina que comentou no canal da Elisa, ela não tava nem comentando sobre o vídeo. Ela tava falando que brasileira é puta mesmo. Brasileira é michê, prostituta, que só serve pra atipar piroca, sabe? Essas coisas lá da toda. E aí, ela definiu toda, toda mulher brasileira como piranha, como vagabunda, como prostituta. E, ó, já vou até fazer um adendo no meio disso. Eu não vou nem entrar em questão do fato de mulher ser prostituta, ou seja lá o que for. Porque eu acho que cada um faz o que quiser com o seu corpo, faz o que quiser com a sua vida. Eu não sou ninguém pra julgar. Mas eu acho uma falta de propósito, uma portuguesa como essa. Aliás, só essa portuguesa, tá? Que é uma imbecil. Porque eu tenho um monte de amigas portuguesas também, que eu amo aqui nesse canal. Mas essa portuguesa imbecil, ela desceu a lenha mesmo da mulher brasileira. Ela chamou de vagabunda pra baixo e deixou claro que essas mulheres, quando vão pra fora do Brasil, elas vão pra arranhar, arranhar, arranhar. Tô ficando louco. Eu falei, não tomei meu remedinho. Então, ela falou que essas mulheres vão pra fora, mais especificamente pra Europa, pra arranjar homem, pra serem sustentadas. Se for o caso, também não tenho nada a ver com isso. Mas, pelo amor de Deus, a gente não pode generalizar. Que coisa mais absurda. Você, sinceramente, acha que toda mulher brasileira é prostituta? Que toda mulher brasileira é piranha? Que toda mulher brasileira é puta? São os três P's, né? Eu não acho. Eu acho que todo e qualquer lugar tem gente de tudo quanto é tipo. Claro que existem mulheres desse nível, desse naipe, desse estirpe. Mas isso não quer dizer que todas as mulheres são dessa forma. E outra coisa, muita gente pensa que pelo fato de brasileiro, eu não vou nem falar brasileira, pelo fato de brasileiro ser tão alegre, tão autoastral, tão divertido, abraçar, beijar, pensa que brasileiro é um pouco fácil. E isso não é verdade. Bom, eu morando aqui na Austrália, eu nunca vi nenhum brasileiro ou nenhuma brasileira passar por esse tipo de coisa. Aliás, o que eu vejo aqui na Austrália é que o australiano adora brasileiro. Ainda bem, né? Porque senão eu tava, ó... Mas não é o caso. Abafa! Só que um fato em questão é que essa mulher, ela atacou feio mesmo, Elisa. A forma como ela falou mal do nosso povo, das nossas mulheres, foi um tanto quanto degradante, foi um tanto quanto revoltante. E muitas meninas que seguem a Elisa acabaram comentando também, não sobre o vídeo, mas sobre essa resposta idiota dessa menina portuguesa. E a menina portuguesa não se conteve, mandou mais e mais e mais respostas pra todo mundo, dizendo que mulher brasileira era, olha, o mais baixo do baixo do baixo do escalão de uma mulher. A Elisa não aguentou e acabou fazendo um vídeo, que aliás, é esse vídeo aqui, ó. O vídeo tá aqui, mas se você não conseguir clicar, o link tá aqui embaixo. Dá uma assistida no vídeo dela, porque é maravilhoso. Aliás, dá uma assistida em todos os vídeos dela, eu adoro. Mas esse vídeo em especial, ela exemplifica, ela fala o que que é ser uma brasileira no exterior e como a gente não pode generalizar. A gente não pode dizer que toda mulher brasileira é isso. Mas também a gente não pode dizer que toda mulher brasileira é santa. Cada um é cada um. As pessoas são diferentes. E ela deixa bem claro. Tem outras nacionalidades, principalmente europeias, que as mulheres fazem do sexo uma brincadeira. E nem por isso as pessoas... Nossa, você tá coçando. E nem por isso as pessoas falam mal dessas pessoas. Então, por que tem que falar mal de brasileira? Por que a gente tem essa fama? Por que todo mundo pensa? Todo mundo não, porque eu não vejo aqui. Já falei isso, aqui na Austrália isso não acontece. Mas principalmente na Europa, nos Estados Unidos, por que as pessoas pensam que mulher brasileira é... É P. Por quê? Eu sei que não dá pra mudar, não dá pra gente mudar essa forma como as pessoas definem a gente. Mas, você mulher, dê seu respeito. Eu não tô falando que você não se dá, mas mostre pras pessoas quando você ouvir uma coisa absurda como essa, que você não, 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 não admite, não aceita, não tolera. E se precisar, dá um tabef na cara dessa pessoa. Porque, olha, não sou a favor de violência. Mas também eu não sou a favor de ouvir esse tipo de barbaridade, de assistir uma coisa como essa. Não estou falando mal do vídeo da minha amiga, porque o vídeo dela é um primor. Mas é um absurdo uma mulher tão linda, tão bem casada, com filhos, ter que fazer um vídeo se defendendo, dizendo que mulher brasileira não é isso. Olha, esse mundo tá perdido mesmo. E eu, pra falar a verdade, eu não tenho muito o que falar. O que eu tenho pra te falar é, mulher brasileira, você é linda, você é especial, você é uma mulher pra lá de gostosa, em todos os sentidos. Não tô só falando do lado físico, não. Mas você é uma mulher gostosa no sentimento, na alegria, na sua vibe, na sua vibração. Você é mulher brasileira e você não pode perder isso. Mas, por favor, pense que a gente tem que lutar também contra esse tipo de discriminação idiota, tá? Porque as nossas mulheres não são desse jeito. Claro que tem uma ou outra, isso não, uma ou outra não, né? A gente tá falando de um país de quase 200 milhões de pessoas, tem muitas. Mas isso não quer dizer que todo mundo é igual. A grande maioria das pessoas que eu conheço, por que eu falo grande maioria? Porque eu conheço também algumas pessoas da Pavirada, enfim, isso faz parte. Sempre trabalhei em televisão, então tinha contato com tudo. Quanto é parte de categorias, de seres humanos e por aí vai. Mas, o que eu posso dizer é que a mulher brasileira é uma das mulheres mais gostosas do mundo. E quando eu digo gostosa, eu falo mais uma vez. Gostosa em todos os sentidos. São alegres, são tão dinâmicas, são divertidíssimas. São inteligentes. Então, para de falar essa besteira. E você, ô portuguesa imbecil. Não todas as minhas amigas, tá? Porque as minhas amigas portuguesas, eu amo vocês. Mas essa portuguesa imbecil em especial, que eu nem vou me dar o trabalho de falar o nome que fez esse comentário no vídeo da minha amiga Elisa. Vai caçar coquinho. É, vai lavar o fiofó, entendeu? Vai lavar o seu foreves, minha filha. Porque, olha, você tá produzindo cocô pelo lado errado do corpo. Cocô tá saindo pelo buraco errado do corpo, tá? Tem que sair por lá embaixo, não por aqui. Então, minha filha, vai estudar. Você é ignorante. Vai aprender com a vida. Porque, olha, no fundo, você é uma recalcada. Você é uma imbecil. Você é uma idiota. Que fica falando essas barbaridades da mulher brasileira. E eu não vou admitir. Falou mal de mulher brasileira. Vamos brigar, vamos brigar. Porque mulher brasileira é mulher brasileira. Então é isso, ó. Já falei que eu não tomei meu remedinho. Já tô ficando atras... É... Já tô ficando estressado. Tô ficando de mau humor. E não quero ficar. Tô aqui no frio do cão. E eu vou me despedir de você aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, vai embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.